Foi com emoção, mas Tall Story 4 garantiu o Oscar de melhor animação. A Disney volta a vencer na categoria depois de ter perdido ano passado para a Sony, que venceu com Homem-Aranha no Aranha Vesto. O Tall Story passou por maus bocados nessa temporada de premiações. Primeiro foi no Globo de Ouro, em que acabou sendo surpreendido com a vitória de Link perdido. Porém, muita gente achou que era uma loucura do Globo de Ouro e que Tall Story continuava favorito, o que aumentou ainda mais após as indicações ao Oscar, quando o Frozen 2 foi esnobado. Porém, veio o N Awards e o filme foi muito mal, perdeu em todas as categorias e ainda viu Klaus se sagrar vencedor. No dia seguinte, Klaus ainda ganhou o BAFTA. Porém, a academia resolveu ser mais conservadora e dar mais um prêmio para a turma do Woody e do Buzz. Toy Story 4 nem é um filme tão ruim assim, mas deixa uma sensação de que não precisava ter sido feito, especialmente após o fantástico desfecho do terceiro filme. Para piorar, deixa um sinal de alerta para a Pixar, de que talvez novos filmes não precisem ser feitos. Eu tenho até uma ideia para o Toy Story, eu acho que a Disney poderia pegar no streaming dela e fazer várias séries com os personagens, mesmo o solo. Eu acho que seria uma coisa muito legal e divertida, daria uma audiência absurda para o streaming da Disney. E aí, daqui a uns 10 anos, quem sabe, faz um novo filme com outros personagens e vez ou outra você coloca ali uma participação do Woody, do Sr. Cabeça de Batata, do Buzz e fazia uma certa mitologia da série. Acho que ia ficar bem legal. Daqui a pouquinho tem mais Oscar aqui no canal do Cine7 no YouTube. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho